Olá, nascidos do dia 23. Olha, hoje eu encontrei aqui um lugarzinho muito legal para fazer o vídeo de vocês pelo seguinte, porque o 23, ele é um 5, né? Se você soma 2 mais 3, dá 5, então ele é do grupo do 5 e as pessoas que são 5, elas são muito hedonistas. O que é o hedonista? É aquele cara que ele cultiva o prazer, o bom da vida, então gostam de lugares bonitos, alto astral, para cima, né? E com certeza, você que nasceu no dia 23, você também é uma pessoa assim. Agora, vamos pensar o que o dia 23, dentro desse grupo do 5, ele tem assim de mais especial. Olha, é o dia da persuasão, portanto, são pessoas que têm um poder, assim, de convencimento extraordinário e até por conta disso, se dão muito bem nos negócios. Sabe, gente que se vende muito bem, que, portanto, vende em geral muito bem, vende ideias, vende projetos, né? Então, o dia 23 é assim. Ele consegue expor as suas ideias de forma muito clara e convincente, não é? Então, o que eu posso dizer? Continua assim, continua sendo uma pessoa influenciadora, sempre no sentido do bem, porque você sabe, né? A vida é assim, é um bumerangue, aquilo que você joga, volta para você. Então, vamos ficar sempre na corrente do bem. Você gostou desse vídeo? Você conhece alguém nascido no dia 23? Marca seu amigo aqui, tá? Compartilha o vídeo e, com isso, a gente vai aumentando essa corrente maravilhosa do amor do alto astral. Eu volto amanhã com outro vídeo.